Bom dia meu povo, que Deus abençoe a todos, nesta manhã de sábado, partindo para trabalhar, empresa Brascamp, e graças a Deus, Deus nos deu mais um dia de vida, e a gente tem que se esforçar a cada dia, a cada dia vence o seu mal, estamos aqui, como eu falei ontem, hoje já é outro gigante, mas Deus nos preparou para esse dia de hoje, estamos aí firme e forte, para agradecer a Deus, para trabalhar, e em Josué 1, 9, fala que esforça-te, tenha um bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo para onde queres que andares, então estamos aí, agradecidos a Deus, por Ele nos permitir mais de um dia de vida, e podemos estar aqui para trabalhar firme e forte, ganhar o nosso ganha-pão, lutar pela família, e é isso, e essa manhã gostosa de sábado, poder estar aqui respirando, esse ar gostoso, isso é benção de Deus, isso é fortíssimo, que Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar o final de semana de todos aí, que podemos chegar, graças a Deus, né, que eu e você podemos chegar, estamos aí de pé, firme, né, uns já estão já no, fazendo os seus exercícios, né, o meu filme, o Juliano, o Fabiano ali já, né, fazendo a sua corrida, atleta, treinando, e estamos aí, firme e forte, vamos para cima, porque com Cristo no barco, tudo dá certo, vamos que vamos, sábado, manhã de sábado, abençoado, abençoada por Deus, alô, bom dia, bom, querido, é, é, é benção de Deus, pessoal tão firme aí, fazendo exercício aí, eita, mais um aí que encontrei, fazendo a sua corrida aí, que maravilha, o dia tá maravilhoso, tá bonito, o céu tá lindo, olha, tá fortíssimo, coisa linda de Deus, é isso aí pessoal, que Deus abençoe a todos, juntos com Cristo, somos mais fortes, isso é fortíssimo!